A Leixopédia Tudo o que precisa de saber sobre cinema Olá, bem-vindos a Leixopédia de cinema Estão cá, Gusto e Renato Bom dia Oi, malta A semana passada começou o campeonato mundial na Rússia Por isso o tema de hoje é filmes russos Gusto, diz aí um ou dois Antes de mais, queria dizer que o cinema russo é bastante prolífico Tanto em quantidade como em qualidade Confesso que tive alguma dificuldade em... Gusto, diz aí um ou dois Já ia dizer Estava só a esclarecer uma coisa Escolhi dois filmes emblemáticos com bons trívias Não são necessariamente os meus preferidos Sim, mas as pessoas estavam muito preocupadas com isso Deixem-se estarem Querem todos saber quais é que são os teus filmes preferidos Vá, vá, vá Então escolhi A Arca Russa, do Aleksandr Sukurov E o Stalker, do Tarkovsky Porquê? A Arca Russa foi filmada num só take, 90 minutos Sem cortes Para quê? Sei lá para quê Olha, porque o realizador quis É bom e mal Por um lado gasta-se menos fita Por outro perde-se mais tempo a ensaiar tudo Pois é, Ornato Mas eu acho que ele fez isso só para dizer que fez Para parecer melhor Sabem como é? Não achei o filme nada de especial Ai não? Mas olha o que foi feito num só take Deixa de ser um ativo muito interessante Sabes um pintor que faz um quadro que é pior que os outros Mas depois vem dizer Mas olha que é um retrato da filha dele Quando era bebê E as pessoas logo Olha, pois é O bebê As pessoas já perdão o quadro que é pior Um bocado rebuscado isso Rebuscado é o mundo e vocês dele não percebem nada Bate certo Ok O segundo filme que vou destacar é Stalker Porquê? Porque foi gravado numa fábrica de químicos na Estónia E depois o realizador ficou com cancro Ele e mais duas pessoas da equipa Cara, eu nunca ia ver esse filme Já Eu queria mas agora fiquei na dúvida Bem dia para ficares com menos medo Olha, por falar em dia O filme que eu destarco é Nightwatch Diz o nome em português se fizeres favore Ou então no original é russo Achas que eu sei ler russo? Não sabes mas tentas Ora vá Oion 030p Estás contente? O título em russo tem números Já Ou então são as letras deles que parecem números É o alfabeto deles é Alfabetos mesquisitos Na Ásia há uns alfabetos que parecem a assinatura de um médico Então O filme é assim na onda do Underworld Há vampiros e pessoas com poderes Tipo dia e noite Não havia uns vingadores russos? Por acaso lembro-me de ver o anterior disso, lembro Já havia Mas não é fixe Quais é que eram os heróis? Pá, havia uns que eram tipo os elementos Um manipula a terra O outro das espadas manipula o ar A gajando em cima da água E o lobisomem? Não viam que era lobisomem? Era um urso De certeza Nunca ouvi falar de pessoas transformarem-se em ursos Só em lúbio Era um urso? Dá bem para ver que é um urso-fogo Se calhar era um lobisomem grande e as pessoas pensavam que era um urso por causa disso Por ser grande Não O nome dele até é Ursos O nome dele é Ursos? No plural? Em latim Ursos com dois ursos Eu sei que estava a não meter com ele Então esse urso é o Hulk dos Vingadores Russos, né? Fica grande e forte E os outros são quem? Acho que não há assim nenhuma correspondência com os Vingadores Parecem mais personagens do Laster Bender ou do Naruto Não sei o que é isso Mas diga já O urso é inspirado no lobisomem e no Hulk A gaja que anda em cima das águas é inspirada em Jesus Aleixopédia Tudo o que precisa de saber sobre cinema O que precisa de saber sobre cinema? A CIDADE NO BRASIL